Pessoal, hoje está tendo sessão conjunta do Congresso Nacional e a gente precisa muito da ajuda de vocês pra manter os vetos à lei dos partidos políticos, que permite que os políticos, nós políticos, utilizemos o seu dinheiro pra pagar multa eleitoral, pra pagar viagem de quem quer que seja, não precisa sequer estar filiado ao partido político, o partido decide ah, eu quero mandar minha mãe pra Bahamas, eu posso mandar minha mãe pra Bahamas, falam que isso é uma questão interna corpores do partido e mandam com o dinheiro do fundo partidário, com o seu dinheiro, com o dinheiro público, sem justificativa nenhuma, com uma prestação de contas muito porca e, aliás, um dos dispositivos vetados permitia com que os partidos políticos prestassem conta com seus próprios aplicativos, sem usar o sistema do Tribunal Superior Eleitoral. Primeiro que a gente já teve o gasto de elaborar esse sistema de prestação de contas pros partidos no Tribunal Superior Eleitoral. E segundo que não faz o menor sentido você prestar contas de dinheiro público utilizando um aplicativo privado. Aliás, todos vocês sabem que eu, como liberal, sou um dos maiores defensores da iniciativa privada. Agora, tem coisas que são de natureza pública, fiscalização e controle é uma delas, e não faz o menor sentido você não utilizar o sistema do TSE pra prestar as suas contas. Isso sem falar numa das coisas mais graves, que é a recriação da propaganda partidária, do tempo de televisão pros partidos políticos falarem Vem, se filia, o PC dos TT e TQT, e vem aqui, passa parte do nosso partido e se candidate. E é uma incoerência gigantesca, primeiro, porque tem renúncia fiscal pras televisões e pras rádios que vão fazer essa propaganda, ou seja, seu dinheiro sendo utilizado pra fazer propaganda pra partido político. Em segundo lugar, que acabou a propaganda partidária justamente pra, com a economia desse dinheiro da propaganda, criar o fundo eleitoral. Agora, não tão extinguindo o fundo eleitoral e tão recriando aquilo que seria a justificativa da economia pro fundo eleitoral. Então a gente tá mantendo as duas coisas, nós estamos dobrando os gastos com campanha, com partidos políticos, na prática, criando de novo o tempo de televisão sem acabar com o fundo eleitoral. Essa é a votação de hoje, a gente precisa muito da ajuda de vocês, todos os senadores e todos os deputados votam, Então, vamos pressionar o Congresso Nacional, vamos fazer a nossa parte e garantir que essa lei continue enterrada. E pra você que ainda não comprou o nosso novo livro aqui, pelo Antioro Record, como um grupo de desajustados, Derrubou a Presidente, MBL, a origem, tá disponível em todas as livrarias pelo país, um capítulo eu escrevo, outro capítulo eu não escrevo, tá muito legal, muito divertido, um sucesso de críticas, e se você quer comprar online, loja.mbl.org.br, já tá lá, já tá disponível, pra você que quiser, é isso aí, compra um livro que está muito maruxo. Então, vamos lá, já tá lá, já tá lá.